Fala galera, começando mais um vídeo para o canal, para quem me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Hoje é o dia de transformar literalmente o nosso golfão, o meu golfe e o que pode ser seu também. Hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente no carro. Vamos instalar o difusor traseiro, lipe dianteiro, vamos tirar os insufilmes do carro, dar uma boa lavada, que o carro que vocês vão ver agora está bem sujo e eu não podia deixar de vir em outro lugar, a não ser na EcoShine, que os caras são bravos de verdade, ainda mais se tratando de pintura, que a gente vai pintar o aerofólio que eu vou mostrar para vocês. Então eu vim aqui na EcoShine para a gente fazer todo esse trabalho. E aí, Tio? E aí? Hoje foi dia de guerra, hoje é final do dia. Para, mano, o cara quer ser modelo, quer fazer o... Não, mano. O pessoal só quer saber de acelera e carro, tá difícil. É, mas quer saber de deixar o carro bonito. A nossa lata a gente deixa para depois, né? Vai ficar tranquilo. Então, galera, chega aí. Vamos lá mostrar o Golfão para vocês, como que vai ficar o carro. Nesse mesmo vídeo vocês vão ver o antes, como está agora. Vou mostrar bastante a traseira do carro, a dianteira, como que está o carro agora e como que vai ficar depois do trabalho da EcoShine. Os caras são bravos, né? E eu não teria como trazer em outro lugar. Então a gente vai deixar daquele jeito, daquele padrão do Golfão que, meu, sério, eu estou cada vez gostando mais do projeto. Porque já colocamos as rodas, já baixamos, já comprei todos os kits que eu vou mostrar para vocês agora. Até mostrar para você, Tico, que você não viu ainda, né? Que eu vou mostrar todos os clips dianteiros e tudo, como que a gente vai fazer a instalação. Tirar isso filme, que eu acho mais bonito o carro sem isso filme. Até porque o carro é com banco xadrez, que é a marca registrada do Golfo. E fica mais novo o carro também, né? Fica bem cara de mais novo. Então, para deixar mostrando os bancos xadrez, tem que estar sem isso filme, né? Não liguem agora, galera, porque o carro está sujo, mas nesse vídeo vocês vão ver ele limpo também. Vamos lá, o Golfão está aqui. Para quem não viu o vídeo passado, o Golfão é uma das rodas, é um Wild Sport, aro 18. Baixamos. Essa roda está bem suja agora, no momento, mas ela é muito bonita, porque ela é um hiperprata, é um HP. Só que ela é um hiperprata com fundo black, fundo preto, né? Vocês fazem esse tipo de pintura também, né? Sim, a gente faz. E você, olhando para a roda, você vê a diferença. A gente tem uma outra ali, que não é fundo preto. É o fundo branco, né? É o fundo branco. E você vê como é mais claro, e essa aqui fica mais... Ela orna com o conjunto do carro. Ah, tem os detalhezinhos preto, né? Black piano, então eu acho que essa roda ficou uma coisa bem legal. E é meio cromo, né? Principalmente aqui a parte da frente, né? Ela combina aqui com a parte do black piano, farol do carro. Ainda mais o lipe que a gente vai colocar aí. Aqui vai vir o lipezão. Vamos mostrar para vocês, galera. Chega aí, ó. Está aqui. Tia, até aproveitar e mostrar para você também, tá? Vamos lá. Repito. Falei no vídeo passado e vou repetir nesse vídeo aqui. Comprei o aerofólio. Todo mundo compra esse aerofólio e monta ele black piano. Do jeito que está aqui, ó. Preto. Só que minha mãe disse que eu não sou todo mundo. Exato. Então, eu quero fazer da cor do carro. Então, vamos pintar de vermelho. Vai ficar exatamente assim, ó. Aqui. Acho muito bonito. É tipo um ducktail do carro. Se você ver aqui de lado, ó. Fica bem bonito. Como se fosse um ducktail. E todo mundo monta exatamente assim. Nos golfos vermelhos, golfos pretos, golfos brancos. Pega o black piano e monta. Vamos fazer ele vermelho da cor do carro, então, tá? E detalhe. A gente já fez vários golfos aqui. Inclusive, do aerofólio. Esse é o primeiro que vai ser da cor do carro. Aí, ó. Tá vendo? É. Ser diferente mesmo. Para não ser igual a todo mundo. E, inclusive, eles têm uma máquina aqui que é absurdamente top. É Moonwalk. Como que chama? A Moonwalk da PPG. Hoje é a máquina mais top do mundo em relação a acerto de cor aqui da pintura. Eles colocam uma máquina em cima do carro e a própria máquina já pega o código da tinta. Já vê exatamente como que é a tinta do carro. E eles replicam em outra peça. Então, fica exatamente perfeito. Não vai dar diferença de cor. Então, vamos até deixando aqui no chão, ó. O aerofólio, então. Vamos ter o aerofólio. Aqui, ó. É o lipe dianteiro. Vou abrir para vocês e vou mostrar para vocês como que fica também o lipe dianteiro. Vamos deixar aqui. Eu já abro e já mostro para vocês. E aqui é o difusor traseiro, tá? Vai ficar um preto Black Piano mesmo. Ele não é o difusor inteiro. Por quê? Eu não queria mesmo tirar a originalidade do carro. Então, a gente vai usar o difusor traseiro. Exatamente o original do carro. Só que com umas aletas que eu acho que fica bem bonito também. Então, a gente vai usar essa aleta aqui para deixar o difusor traseiro feito. Boa, obrigado. Vamos mostrar para vocês como que vai ficar. E é bem discreto, tá, galera? Não é nada gritante. Vocês vão ver que vai ficar bem discreto. Vocês nesse vídeo estão vendo que eu estou fazendo isso. Mas se vocês não vissem, talvez você nem ia ver a diferença de uns com e outros sem. Mas são detalhes que mudam o carro, né? E esse eu vou deixar em preto Black Piano mesmo, porque na lateral aqui, se você filmar aqui embaixo, do original do carro já é preto Black Piano. Então, está meio fosco, está sujo o carro, né? Mas é preto Black Piano. Então, esse aqui, para combinar, eu não vou fazer da cor do carro. Vou deixar em preto mesmo. Essa é a primeira parte. Ti, chega até que eu quero falar um negócio para você, porque esse carro, esse aqui, tem dois furinhos, está vendo? Dá para deixar tanto mais para fora, como mais para dentro. Eu quero deixar um pouquinho mais para dentro, tá? Talvez você precise de um parafuso um pouquinho maior do que veio. Tá bom. Ele vem um parafuso pequeno, mas aí se for colocar mais para dentro, precisa de um parafuso maior. Mas aí, vem aqui, ó. Dá para deixar tanto assim, né? Que é mais para fora, ou mais para dentro. Eu quero deixar mais para dentro, é só. Tá bom. Nesse estilo. Aí, deixa eu pegar outra parte ali, galera. Galera, que não é só essa aqui, não. Os dois lados também. Que é o que vem aqui, né? E outro que vem aqui na lateral. Ó, aí você coloca aqui na lateral, assim, ó. E aí, depois encaixar esse lado. Nossa, fica louco, hein, mano? E depois encaixa o outro lado. Vai ficar bem bonito. Obviamente, o que vocês veem assim, né? Ele está pronto ainda, mas vai ficar bem bonito. Bonitizão. E também, o que eu mostrei para vocês, o trazer. Outra coisa, Ti, dá para tirar esse suporte de placa aqui, ó. Esse preto. Dá, dá para tirar. E deixar só a placa no para-choque. Dá, dá para tirar. Então, vamos tirar isso aqui também. Colocar o lip. Tirar isso, o filme. E montar. Eu acho que é basicamente isso. E aí, o projeto esteticamente por fora termina. Aí, o que vai faltar nesse carro ainda que eu vou fazer? Terminando esteticamente por fora o carro, eu vou levar o carro lá na CB Custom depois para instalar o cinto vermelho. Não, vocês trabalham com o cinto vermelho aqui também, né? Aí, ó. Qualquer coisa, dá para a gente instalar o cinto vermelho também. Aproveitar que está aqui. Só que, de qualquer forma, eu vou levar na CB Custom para fazer o volantinho em Alcântara também, que o volante é Alcântara com a costura vermelha. Acho que está bem legal. Bom, eu acho que o projeto do Golf estético, praticamente isso, já vai finalizar esteticamente. Depois, eu vou só atualizar o mapa, colocar o mapa da hora, colocar os mapas de fogo para cuspir os fogos. E deixar um mapa bem legal para vocês, tá? Quantos cavalos você acha que vai vir? 300 cavalos de roda, velho. Só no Stage 2, tá? O carro já tem downpipe, já tem escape completo, já tem o cinto Cayenne. Depois, só atualizar o mapa mesmo. Lembrando vocês, tá? O link está aqui na descrição. Se você quiser participar do Golf, ele pode ser seu. É apenas 10 mil números, tá? 10 mil números. Então, esse carro pode ser seu, que é um carro que está extremamente zero, novo. E eu estou deixando mais legal, mais bonito do que ele já está, tá bom? Depois, ainda para finalizar, eu vou colocar as lanternas do Golf MK7, que está com o Golf MK7. Os faróis já é do MK7, mas eu vou deixar as lanternas também. Então, é muito detalhezinho que eu não vou lembrando, mas é muita coisa que eu já anotei já o que eu vou fazer nesse carro, tá? Então, acompanha aí, porque vocês estão vendo antes. Daqui a pouco, quando eu voltar aqui, vocês vão ver o depois, fechou? Bora! Galera! Outro dia, falei para vocês que a gente ia fazer o projeto aqui no Acoshine, e depois ia mostrar o projeto pronto. Ti, de verdade mesmo, mano? Não é propaganda, não é por vídeo, juro por Deus, juro por tudo. Eu estou aqui falando até para o meu editor aqui, com o Matheus, que eu falei, meu, eu já vi o Golf GT em vermelho bonito. Mas igual, não é porque eu montei, mas igual a esse, eu não vi outro. É que o projeto é único, principalmente o detalhezinho do aerofólio lá. Detalhe do aerofólio. De presente, ele deu um polimento, que deixou o carro mais zero do que já era zero. Sem subfilme, o leap, de verdade mesmo. Estou assim, eu tinha o projeto na minha cabeça, coloquei o projeto em prática, mas na hora que você vê, pronto, Ti. É diferente, velho. Nossa, de verdade, vou mostrar para vocês agora como que ficou o Wolfong. Então vai um straight no Wolfong aí, bora. Vocês viram aí galera, juro por Deus, de verdade, eu estou assim, sem palavras para falar como que esse nosso Golf ficou. E eu estou com dó, de verdade, estou com dó de mandar embora do jeito que ficou o carro. Está extremamente zero, extremamente bonito. Casou perfeito as rodas, a altura, sem subfilme. Olha, você vê daí mesmo, assim, desse take de lado, com a aerofólio aqui, da cor do carro. Todo mundo faz em preto. Lembra que eu falei que eu não queria fazer preto, queria fazer da cor do carro. Casou, deu certo, ficou muito bonito. O leap dianteiro, aqui atrás, não sei se o Matheus já mostrou aqui, mas olha, pode filmar daí mesmo. Só baixar aqui, fizemos o difusor traseiro aqui, ficou muito bonito. O carro ficou numa pegada, do jeito que eu queria montar mesmo, uma pegada mais de corrida, vamos dizer, mais race. Por isso que vieram as rodas ao Edsport, porque é uma roda mais race mesmo. O difusor traseiro, o aero, o leap ali. Então deixou o carro, como posso dizer, deixou o carro mais cara de pista em si mesmo, sabe? Tipo, um carro de pista andando na rua com os coços, a estética dele. Então assim, é extremamente bonito. Agradecer mais uma vez com o Shine, o que eles fizeram. Eu falei que ia fazer o volante de Alcântara. Só que, meu, eu não sei como vocês fizeram aqui, Tito. Vocês trocaram o volante? Parece novo, né? Eu acho que eles trocaram o volante, estão metendo louco aqui, falando que limparam. Porque deixou o volante fosquinho já, como vocês fizeram. O carro ficou com a costurinha vermelha mostrando aqui. Tudo o acabamento bonitinho, fosquinho. É que vocês não conseguem sentir cheiro por dentro do vídeo. Mas tá cheiroso demais o carro. Os bancos, meu, trabalha... Até a preocupação deles aqui na EcoShine, olha isso aqui. Eu deixei minha blusa aqui dentro. Eles colocam dentro de uma sacolinha da EcoShine. As coisas do carro, tá no porta-luva. Tudo dentro da EcoShine, que eu tinha feito o laudo no carro, o laudo cautelar. Tudo bonitinho. O carro tá extremamente zero, não tem detalhe. Ó, filma esse detalhe aqui no tapete. Vou até ligar o LED pra vocês aqui, ó. Eles deixam escovadinho, tudo bonitinho. É cheio de nove horas aqui, viu? É fru-fru. É cheio de fru-fru. Mas são esses detalhes que vale a pena e que vocês acabam ganhando cliente. Gente, é verdade, ó. Já o segundo carro que vocês fizeram aqui pra mim, que entrou de um jeito e literalmente saiu do outro. O Golf e minha BMW M6. Gente, eu trouxe a minha BMW M6 aqui. Quando eu comprei, eu comprei o carro a primeira coisa que eu fiz. Não foi fazer mapa, não foi ter o carro, não foi fazer nada. Foi trazer aqui da EcoShine, que eu falei, Tchan, tô aguentando olhar pro carro desse jeito. Preciso de um polimento aqui, precisa pintar uns detalhezinhos. A gente precisa fazer o banco, lembra? Meu, deixou o carro zero quilômetro. Todo mundo que olha o BMW M6 hoje fala, esse carro ainda é 2015, né? Esse carro ainda é mais novo. O nosso diferencial aqui é o que a gente faz com amor, né? Vai ganhar muito amor, viu? A equipe pessoal faz com capricho, então, os detalhes do tapete, o ziplock, todo o detalhamento do carro, é tudo feito com carinho, né? Então, as pessoas que estão aqui... Até o chaveiro aqui eu ganhei, ó. Olha que da hora, ó. Insira o before flight. Então, é pra inserir isso pra decolar, né? Aí, ó. Insira pra decolar. E aqui voa, viu? Aí voa, viu? Meu, assim, de verdade, parabéns demais pelo tanto de vocês. No vídeo aqui, você vai ver, a gente vai até colocar o carro ali, pra vocês verem o 360 no carro. Tudo que eu coloquei, a ideia na cabeça, vocês conseguiram produzir certinho o carro aqui. Mais do que eu esperava. Vocês entregam mais do que... Não é só por vídeo, não, galera. A EcoShine entrega mais do que a gente espera. Porque eu não pedi pra eles tirarem roda, lavar por baixo. Eles lavaram o carro inteiro por baixo, o carro tá zero. Dá pra lamber ali embaixo do carro ali, ó, escapamento, se quiser. Tiraram roda, fizeram a higienização interna do carro, fizeram polimento. Eu falei pro tio, eu falei, meu, nem precisa fazer o polimento, o carro tá zeradinho, tá zero de tudo. Ele falou, não, vou fazer. Realmente, depois de pronto, você vê que a mudança é absurda, absurda. De verdade mesmo. Obrigado. Vocês coloca ali pra mim, por favor. Vou mostrar pra vocês agora o carro ali, como que ficou. E tá finalizando o projeto, vamos dizer que tá em 95%. Falta aquele 5% da cereja do bolo que a gente vai colocar. Ó o carro ligando agora. O Hulk é da hora também, viu? Bom, galera. Deixei aqui pra vocês verem agora no 360, como que o carro ficou. Pegar ele bem na lateral aqui, a traseira do carro, né? O difusor como ficou, o aerofólio aqui, ó. Bem na traseira aqui. Mostra isso aqui, assim. Olha isso aqui. Vocês viram aí, galera? Não, sério, de verdade. Tá assim, ó. Você olha aqui a autorinha. Não precisou de espaçador. Deu certinho aqui, ó. Tá bem rente. A autorinha certa. A roda na cor certa. Tá baixo. Tá sério, de verdade. Que projeto, galera. Que projeto. Bora gravar pra vocês aqui no 360. E mostrar aqui o líquido dianteiro também. Os faróis em LED. Por que que eu falei que esse carro aqui tá em 95%? De tudo que vocês tão vendo o carro aqui agora, zerado de tudo, faltam as lanternas do carro. Falta as lanternas do MK7,5 que eu vou contar agora. As lanternas do MK7,5. Vou fazer o limpador delete, tirar esse limpador daqui. E vou fazer o cinto vermelho. Depois do cinto vermelho, as lanternas do MK7,5 e o limpador delete, aí sim finalizou o projeto esteticamente. Aí depois a gente vai só fazer o mapa aí, atualizar o mapa, deixar mais rojão, fazer uns mapas de fogo, passar umas labaredas de fogo até aqui. E é isso. Mas o projeto é esse, galera. Senso filme, o aéreo, o limp, tudo ficou muito perfeito. Vocês viram no começo do vídeo, o antes do Golf, como que era o Golf antes, e como que o Golf está agora. Mudou da água pro vinho. É outro carro, não parece o mesmo carro. Quero agradecer mais uma vez a EcoShy, porque é o que eu falo. Aqui, galera, não é parceria, tipo, ah, é porque eu faço uma parceria, eu tô divulgando, falando bem do trabalho deles. Não, aqui é realmente um trabalho muito bem feito. Eu estou deixando, inclusive, o Instagram deles aqui embaixo. Se você quiser fazer um orçamento, fazer um polimento do seu carro, quiser pintar alguma parte do seu carro, eu falei pra vocês. Aqui eles têm a máquina, por exemplo, do aerofólio. Falei pro tio agora, né, antes das câmeras. Eu falei, meu, o material do aerofólio, não é aquele material lá, aquelas coisas, é um material universal, né? E mesmo assim, não deu diferença de cor. A gente viu na luz, debaixo da luz, não deu diferença de cor do carro pro aerofólio. Por quê? Porque essa máquina deles é absurda, é uma máquina que deixa exatamente a mesma cor, entendeu? Se o carro tiver desbotado, a peça nova vai ficar desbotada também, porque eles pegam exatamente da cor do carro. Então, assim, sem palavras no FECO Shine, obrigado mais uma vez que o Malco Cozer, é uma satisfação pelo trabalho com vocês, porque a gente põe um negócio na cabeça, vocês colocam em prática, faz acontecer, e realmente faz acontecer. Então, parabéns. E pra quem é conseguidor aí do Vitor, tem presente, né? Ó, é aí mesmo. 10% de desculpa aí pra quem é conseguidor. Então tá bom, se vier pelo Vitor Parreira aí, eu já falo, o Vitor Parreira tem 10% de desconto da Eco Shine. Outra coisa, os caras são bravos ou não, olha o nível de carro que eles têm aqui. Em vez de só uma, tem duas, viu? E uma é SVJ ainda. Animal. Aqui tá fazendo o quê? Tipe PTF? Fazer o PPF na SVJ. Aqui, esse carro aqui é maravilhoso, tô falando até nos meus stories lá no Instagram, se você não me segue no Insta, me segue lá. Infelizmente, não passa a mesma coisa na câmera. Eu postando o carro, na câmera não passo o que é, a gente olha no olho nu aqui, olhando o carro pessoalmente. É uma cor maravilhosa, é a única do Brasil, não tem outra dessa cor. E o carro assim, que cor? Que cor? É o Matheus, né? Quando chegou aqui, falou, meu, que cor é essa? Absurda, realmente absurda. Aqui é uma aventador S, e aqui é uma aventador SVJ. Então, são dois carros que estão instalando o PPF aqui, a galera trabalha muito bem. E ali, eu quero mostrar pra vocês, lá na frente, o que que tem também. Aqui é só o lugar das raridades, só o lugar dos exclusivos. Obviamente, que o mais exclusivo da Conchane é o Gochão Vermelho. Mas, temos um Golf MK8 aqui, MK8 Nargo, que é um carro assim, é o sucessor, depois do MK7 ali, veio o MK7,5, e agora o MK8. E já vieram os MK8,5 também. Absurdo que esse carro é. O que está fazendo nesse carro aqui, Tim? Esse carro aqui, ele já tem roda, tem PPF, veio hoje pra dar uma... Eles que instalaram as rodas aqui, né? Ah, pra quem não sabe, vamos ali dentro, vamos mostrar. Eles instalam até, vocês tem que fazer o carro? da Bolsen, né? Sim, a gente é revendedor oficial. Da Bolsen, da. Essa roda dele, ele foi instalado num parceiro nosso, mas aqui a gente também tem tudo. Ah, que legal. Tudo da Bolsen aqui, tem isso. Inclusive, isso aqui, olha, é a formação Jetta, Golf, e aqui também. Isso aqui vai pro Golf GV também. É, é uma 112. É, Agora, isso aqui é tapa na cara. Nem lançou o carro direito, no mundo inteiro não lançou direito, e eram poucos pro Brasil. Mas a gente tem. E já tem a roda da Resuel, que é da Lamborghini Revoelto, e essa aqui é Brushed, tem uma outra ali. Só que detalhe, a primeira Revoelto, que pisou no solo brasileiro aqui, veio direto pra Ekochari. Eu vi, eu vi as fotos que ele postou com ele, nossa, na Animal. PPF foi na Cochari. Já colocou PPF? Já. Animal, tem a roda Brushed aqui da Revoelto, lá no fundo tem outra, que é uma cor diferente. E é isso aí, o representante da Bolsen, se quiser trocar a roda de vocês, aí que quiser colocar na Bolsen também, é só vir aqui com o Shari, que eles vêm em fase. A hora, mano. Chega aí, vamos... Eu falo demais nos vídeos, galera, eu vou falando muito e acabo esquecendo de mostrar muita coisa. Olha lá, vamos colocar a roda que tem lá no fundo, aí me deixa nos comentários, vocês preferem a Brushed? Eu acho animal a roda Brushed. Ou tem aquela cor ali que é um diamantado com um fundo meio bronze também. Bonito o carro. Dependendo muito da cor do carro. Olha lá, esse aqui, o acabamento é muito bonito também nessa roda, é maravilhoso. É isso, galera, se você quiser vir na EcoShine, vem aqui o projetão, está finalizado praticamente do Golf, tem algumas coisas, alguns detalhes para fazer. Você que está acompanhando desde a saga, onde quando eu comprei o carro, quando eu fui lá ver o carro para comprar, mudou 100% o carro. É outro carro agora e eu já falei, está no link da descrição, esse Golf aqui pode ser seu. entendeu? Então está no link da descrição, você vai clicar lá, vai escolher seus números, são apenas 10 mil números, R$ 23,90, você vai poder concorrer esse carro aqui. Esse eu estou falando para vocês, de verdade, está dando dó de mandar embora. Não é brincadeira, não é pelo vídeo. O carro ficou muito louco, muito bonito. É um carro que eu vou curtindo por enquanto aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue no Insta, porque o sorteio vai ser tudo pelo Insta, mostrando lá, é tudo pela Loteria Federal, tudo certinho, porém eu vou postando tudo lá no Instagram, tá? Então o meu Instagram me segue lá para ver os rolês, os stories, tudo mais, fechou? Até, heróis, abraço e valeu! Falou!